Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Hoje vamos de mais um lançamento de robô trader grátis para você utilizar na Binary e na Deriv.com através do meu site Trader Bots Club. Hoje é o robô número 77, deu o nome de Robocop e ele trabalha com Ryzenfall, tá gente? Tem aqui a sua entrada inicial, você vai apostar na valorização ou desvalorização em referência à sua entrada. Não tem barreira de compensação, então o martingale dele é mais baixo caso você queira fazer recuperação de banca, tá? Ele tem um sistema bem diferente que você vai escolher qual o seu martingale, se vai ser seguro, se vai ser agressivo, se vai ser a dobra normal de banca e eu vou mostrar tudo nesse vídeo, tá? Para caso aí você esteja chegando pela primeira vez no meu canal, eu vou ensinar, vou explicar como que funciona o meu site, a minha plataforma. Na segunda parte a gente vem com um vídeo tutorial de como esse robô funciona e na última parte eu passo algumas dicas para iniciantes, tá bom? Então vamos lá gente, a primeira parte do vídeo, no primeiro link da descrição tem lá a Trader Bots Club. Você vai clicar e você será direcionado para o meu site. Chegando aqui gente, você pode ver na primeira página inicial como que a Trader Bots funciona. Aqui eu libero robôs, libero cursos, libero estratégias, tudo de graça, tá gente? E o cadastro é totalmente gratuito. Vem aqui ó, clica em cadastrar-se, coloca seu nome, seu melhor e-mail, define uma senha e clica em confirmar. Depois que você confirma o seu cadastro gente, você será direcionado imediatamente para o painel de membros da Trader Bots Club. Aqui tem as formas de entrar em contato, aqui eu tenho um mural onde eu vou atualizando de acordo com as estratégias, com os robôs que eu vou liberando, tá? Aqui tem a principal corretora que eu trabalho que é a Derive, é onde a maioria dos robôs, estratégias e cursos são focados, tá bom? Mais alguns links aqui de grupos da Trader Money onde eu compro e vendo saldo. Tem um aplicativo totalmente grátis gente, que você vai utilizar os mesmos robôs que eu utilizo pelo meu computador. Caso você não tenha computador e notebook, não se preocupe porque tem também um aplicativo para Android, tá? Aqui você tem tutorial na minha plataforma, tem também uma planilha de gerenciamento totalmente grátis com vídeo aula de como ela funciona. E aqui você dá uma geral que estão os cursos que eu libero, tá bom? Para chegar no bot de hoje, você vem aqui ó, Robôs Grátis, Bots Binary Derive. Clica nele aqui ó, e cada retângulo desse aqui que vai aparecer galera, é um bot diferente, tá vendo ó? Cada página tem 12 robôs, cada robôzinho tem um vídeo tutorial. Se você não entende nada sobre o assunto, você vai sim começar a entender. Quando ver os meus cursos grátis, ver o vídeo tutorial de cada robô, aqui você vai ter informação pra caramba gente. Aqui tá o robô de hoje ó, Bot Binary Robocop número 77. Você clica em ver detalhes. Aqui vai ter o vídeo tutorial do robô, que será substituído por esse que eu estou fazendo. E você clica nesse botão, clica aqui para utilizar o bot. Você será direcionado para essa minha página. Deixa eu fechar aqui. Chegando aqui pessoal, na parte superior esquerda, tem todos os robôs que eu já liberei até hoje na TraderBots Club. Tanto no meu canal, tá? Cada um com um vídeo tutorial. Você vai clicar no número 77 e vai carregar exatamente esse bot que eu estou trabalhando. Então agora vamos começar o tutorial do robô. Vou dar um stop nele aqui e vamos dar uma geral nele. Pessoal, ele vai trabalhar com volatilidade 100, tá? Index. É... Rise and Fall, tá? O mercado de sobe e desce. E aqui nós temos o stop loss, menos 200. Não se esqueçam de colocar o stop loss com esse sinal de negativo na frente, tá gente? Se no padrão já está com esse sinal de subtração, mantém o sinal também, tá? Target Profit, qual a meta? Eu coloquei 50 dólares. Aqui, pessoal, todos esses robôs que eu libero na minha plataforma estão encontrados na internet. O pessoal vende por aí. Eu pego, coloco aqui para vocês utilizarem de graça. Só que meta e stop loss, alguns dos robôs não estão respeitando a variável. Então eu sempre aconselho vocês a, assim que ficar vendo lá as suas operações, dar um stop manual no seu loss ou no seu stop gain. Sempre fiquem espertos com isso. Não fiquem confiando sempre nas variáveis, tá? Aqui, inicial stake, eu coloquei 1 dólar. Você pode começar com 0,35. Temos aqui também, ele trabalha com 3 indicadores diferentes, gente. Aqui o RSI, barreira superior 70, barreira inferior 30. Período 2, que é uma... Como o nosso trade é rápido, são de 5 ticks, você tem que trabalhar também com RSI rápido. Então ele já vem configurado em 2 de período. Temos MACD, tá? Já vem configurado o padrão 9 no período rápido, 12 no período lento e na SMA do MACD 6. E também temos aqui a EMA, uma média móvel exponencial, que vem com 21. Essa daqui é a configuração padrão dos indicadores que eu estou trabalhando. Ticks, pessoal. Ele está trabalhando com 5 ticks de contrato. Eu recomendo que vocês mantenham esse contrato em 5 ticks, tá? Porque toda a base do robô, principalmente o RSI, ele está trabalhando com período rápido. Então mantenha aí, porque Ryzenfall, eu acho interessante quando você está com período rápido, trabalhar com correção rápida também, beleza? Então vamos ver aqui, tem algumas abas que você pode expandir. Tem muita configuração, tá vendo? Para quem gosta de estudar, configuração é um prato cheio. Tá vendo? Várias abas que você pode expandir e estudar. Várias abas aqui, pessoal. Todas as configurações dos indicadores estão aqui. Depois você pode pegar e adaptar no seu próprio robô, tá vendo? Eu já deixo tudo aqui certinho para vocês tirarem ideias desses robôs e também montarem o de vocês, tá? E a aba 2 e a aba 4, tá vendo? A aba 2 e a aba 4 são menores porque a configuração está mais pegando essas abinhas aqui, beleza? Então vamos lá. Vou deixar ele colocando... Eu vou colocar um play, galera, em todos os formatos do Martingale, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Vou dar um play. Aqui você vai escolher qual o seu Martingale. Se você vai trabalhar com o número 1, que é o Safer, que é o Seguro, tá? Que ele vai fazer... Aí ele vai pegar o Martingale e fazer um valor... Ele vai multiplicar de uma forma pequena. Porque ele vai buscar apenas a recuperação do seu prejuízo. Quando você faz esse tipo de Martingale, você tem aí uma vida mais longa na sua banca, né? Se você trabalha com Martingale ou vai de 7, 8 entradas, eu recomendo que vocês utilizem o Safer, tá? Se eu coloco 1, vocês vão ver que vai dar essa sequência aqui, ó. Ele entra com dólar. Quando ele perde, ele entra com 1.11. Se ele perde, ele vai para 2.29. Se ele perde, 4.63. E esse valor, ele busca recuperar apenas o que você está perdendo, né? Você tem aí realmente essa vida mais longa para a sua banca. Depois que ele fizer aqui as entradas, eu vou mostrar depois o 2 e o 3, que é o mais agressivo. E depois o 4, que é aquele Martingale básico de vezes 2, tá bom? Ele, apesar de ser aí um Raizenfall, ele até trabalha bem. Ele está a 57 a 51, mas ele chegou ao momento de dar 5 loss seguidos, tá, gente? Vamos esperar o primeiro loss dele para vocês verem, ó. Está entrando aí com dólar. Deixa ele perder. Para vocês verem que o Martingale vai ser baixo, tá? Vai fazer essa sequência aqui, ó. 1.11 e tal. Aí eu vou passando lá as opções. Mas eu sei que a opção 2 e 3 é a mesma coisa. Ele faz um Martingale bem alto. Então cuidado ao utilizar a opção 2 e 3, tá? Vamos esperar ele tomar um loss para vocês verem aí o Martingale trabalhando. Aí, ó. Tomou um loss. Ele vai entrar com o Martingale baixo. Quer ver? Olha lá. 1.11. Entrou com 11 cents a mais. Quando ele acerta, você vai ver que ele vai recuperar um pouquinho a mais do seu prejuízo só. Quer ver? Vamos aguardar a primeira recuperação. Tomou um loss. Deixa eu pegar aqui a calculadora para que fique bem claro, gente. Aqui, ó. Vamos ver aqui se ele já pega o Malwin. Aí, vamos ver. Se ele já pega para recuperar. Aí, recuperou. Você perdeu aqui 2 e 11, tá vendo? E ganhou 2 e 16. Você ganhou 0,05 a mais. Ou seja, você não entra com esse Martingale muito alto e ainda assim consegue recuperar seu prejuízo passado. Agora, se você coloca o número 2 ou 3, que é o Quick e o Profit. Aqui, você vai colocar, pessoal. Mas tenha ciência que o Martingale será alto. Por exemplo, vou colocar 2 aqui, ó. Você vai ver que de 1, ele já vai pular para uma stake de 5 dólares na recuperação. Então, cuidado ao escolher o 2 e o 3. Eu nem vou colocar o 3 porque é a mesma coisa, tá? Ele vai fazer um Martingale bem alto. Vamos esperar ele fazer aí a primeira perda. Lembrando que eu estou em conta virtual, tá, gente? Aqui é só um vídeo de demonstração. Eu faço outros vídeos aqui no canal, para quem não conhece, de Day Trade buscando 2%, 1% com robô grátis. E depois faço uma complementação com robô premium, estratégia manual. É assim que você vai aí fazendo o seu Day Trade, tá? Não fique fazendo 5%, 10% ao dia, que uma hora ou outra você vai quebrar. Principalmente se você não entende nada do robô que está trabalhando, tá? Olha aqui, gente. Está vendo, ó? Ele entrou com o dólar, tomou um loss. Olha aqui o Martingale dele, 5.71. Ele pegou, deixa eu dar um stop nele, ganhou 5.37. Você recupera o seu dólar perdido, mas ganha 4,37 de lucro. Aí você fala, Cris, nossa, mas é ótimo ganhar um lucro desse no meu primeiro Gale. É ótimo, é legal. Mas e se você tomar outro loss? Aí você vai para uma stake ainda mais alta. E nessa forma aqui, você vai ver que depois de você perder 5.71, você vai fazer um Martingale de 25. E nessa daí, se você não acerta e você tem uma banca baixa, é muito perigoso. Porque você pode aí quebrar sua banca, bater seu stop muito rápido, tá? Deixa eu ver aí para ele tomar pelo menos uns dois loss seguidos, que vocês vão ver aí o valor dessa terceira stake aí. Pegou uma unha agora. Lembrando, ó, trabalha com RSI, MACD e EMA, que é média exponencial, tá? Tem aí três indicadores para quem gosta aí de configuração, tal, estudar. É interessante para vocês colocarem nos próprios robôs de vocês também, caso vocês trabalhem com criação, né? Se vocês têm essa pegada aí de programação. Vamos ver aí, vamos esperar dois loss seguidos. Só para vocês verem a terceira stake nessa configuração de Martingale. Dois e três é a mesma coisa, tá, gente? Ele vai fazer essa multiplicação muito forte. Ó, tomou um loss. Vamos aguardar agora que ele faça a recuperação. Se ele não fizer, se ele já fizer a recuperação dele, gente, eu vou pular para o quatro, porque não vai demorar muito, tá, gente? Então aí depois você testa primeiro na sua conta virtual. Aí depois você decide se quer colocar o robô na sua conta real também, tá? Vamos aguardar a próxima entrada. É só para vocês verem aí o pulo que ele dá nessa configuração de Martingale. Vamos ver aí, ó. Tá no primeiro Gale. Se ele acertar, eu dou um stop e já vou para a opção quatro aí. Vamos ver, ó. Tomou um loss. Olha agora o Martingale para onde que vai. A recuperação é grande? Sim, ela é ótima. Mas a sua exposição de banca também vai ser alta. Aí se você coloca numa balança, eu não acho interessante. Para quem tem uma banca baixa, operar na opção dois e três é praticamente aí um... É pedir para tomar stop. Se você tem uma banca alta, quer se expor, aí já são outros 500, tá? Ó. Fez uma entradinha, entrou com 11,43. Tá vendo? Ele deu aí. Novamente o fez... Ele não chegou a fazer vezes cinco como fez aqui, tá vendo? Ele fez uma... Um Martingale mais baixo, tá vendo? Ó. Perdeu 11,43 novamente, mas se ele ganha esses 11,43, ele já recuperaria o loss, tá gente? Tá vendo? Olha, ele não vai fazendo vezes cinco. Ele realmente tem uma... Um Martingale bem interessante, mas ainda assim a sua exposição fica alta. Quer ver? Deixa ele recuperar para você ver se ele deu uma guinada aí. Deixa ele fazer a recuperação. Ó, recuperou, certo? Ele perdeu um total de 1, mais 5,71, mais 11,43. Ó, ele perdeu 18,14 e ganhou 18,29. Ou seja, pessoal, esse tipo de Martingale, ele vai tentar recuperar com lucro na sua primeira entrada, tá? Aqui nessa primeira entrada, se você perde um dólar, ele vai ganhar muito aqui, ó. Nesse caso, que ele entra com 11,43, ele vai ganhar em torno aí de uns 10 dólares e pouco. E você vai ter perdido 6,71. Então, depois de você levar dois loss seguidos, por exemplo aqui, ó, tomou um, dois. Chegou no terceiro, perdeu de novo. O bot já diminui esse Martingale para que ele recupere apenas a sua perda. Assim, você também vai diminuir a sua exposição, tá? Agora vamos para o Martingale tipo 4. Quer ver, ó? Aqui o tipo 4, que é a dobra básica. Entrou com dólar, ele vai fazer lá uma dobra vezes dois, tá? Vezes dois e pouquinho. Mas é uma dobra aí que vocês já estão mais acostumados a fazer, tá? Vamos esperar ele tomar um loss, só para vocês verem aí que ele funcionando nessa opção 4. Mas é isso, galera. Em suma, primeiro Gale mais seguro. Ele já começa buscando a recuperação apenas do seu prejuízo. No dois e no três, ele dá essa forçada nos primeiros Gales para você ter um lucro alto. Caso você pegue uma sequência maior de loss, ele vai diminuir o Gale depois para recuperar apenas o seu prejuízo. E na opção 4, ele vai ser aquela dobra mais normal, que a gente costuma trabalhar. Vezes dois aí, tá? Olha, tá entrando com dólar. Vamos esperar ele tomar um loss aí. E vocês vão ver que depois vai vir para a dobra básica, tá? Questão de dicas para iniciantes, vou fazer bem rápido, tá, gente? Porque o vídeo já está mais longo aqui, tá vendo? Fez 2,06. Aquela dobrinha mais básica para recuperar o seu prejuízo e ganhar um pouquinho aí no mercado. Mas quando você se distancia muito, vai numa sequência de loss, mais distante você vai ficando de recuperar seu prejuízo. Você chega lá na sétima, oitava entrada, você às vezes nem está mais recuperando o prejuízo. Então tem que ter esse equilíbrio também. Eu acho, para bancas pequenas, opção 1 e 4. Para quem tiver uma banca mais alta e quiser arriscar nas primeiras entradinhas, aí sim utiliza a opção 2 e 3, beleza, gente? Então, mais um robôzinho liberado, tá vendo aqui, ó? Ele perdeu 3,6 e ganhou 4,04. Então é um martingueio que a gente já está mais acostumado a utilizar, beleza? Então é isso, pessoal. O bot liberado aí para vocês já utilizarem. Lembrem-se, top loss e take profit, você tem que ter cuidado, tá? Fique esperto lá com o seu gerenciamento. Aqui as configurações de indicadores que vocês podem alterar, caso vocês entendam, né, de indicador, RSI, MACD, média exponencial. É bom que vocês podem testar na conta virtual de vocês. E aqui todas as configurações para vocês estudarem aí, beleza, gente? Então é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato. Podem deixar aí nos comentários também. Segue no Instagram, o Trader Binário. Como já está um vídeo muito longo, não vou passar aquela questão de conta virtual, conta real. Só para vocês uma coisa. Conta virtual termina com o número 8, tá? Aqui no ID de referência. Conta real, ela termina com o número 1. Tá vendo aqui, ó? Estou com o bot sniper rodando. Sempre termina com o número 1. Estou com poucas entradinhas hoje, galera, porque eu coloquei o bot sniper tão seguro hoje que ele está demorando até para fazer entrada. Mas a partir de amanhã eu coloco uma segurança um pouco mais baixa para pegar entradas mais rápidas, beleza? Então, mas foi aí, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato. Não se esqueçam de efetuar seu cadastro aqui na Trader Bots Club e dar uma geral em todos os campos. Para quem não conhece nada desse mercado, tem aulas bem organizadinhas aqui, ó, de como iniciar para depois passar para curso, passar para estratégia, robô e assim por diante, tá? Aqui tem o Trader Consistente, que é o meu conteúdo avançado. Mais de 90 vídeo-aulas aí, passando por estratégias manuais, robôs traders. Bem do iniciante ao avançado, porém de uma forma bem correta, bem linear, que é onde eu passo como eu faço day trade no meu dia a dia, tá bom? Tem todos os detalhes do meu curso aqui. O Trader Consistente é vitalício. Apenas a plataforma do Método ABR, que tem três assinaturas. Vocês podem dar uma olhada nos meus vídeos explicativos, que eu deixo tudo bem explicadinho, tá bom, gente? Então é isso aí. Grande abraço a todos. Boa quarta-feira. Até mais. Tchau. 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 Tchau.